Música Homem denunciado por tráfico de drogas e por fazer parte de facção criminosa tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que o acusado realizava armado a venda de drogas em uma área nobre da capital. Ele tinha um apartamento em Copacabana, onde foram encontrados 3 quilos de maconha e uma arma gravada com as iniciais da facção. A prisão foi mantida nas duas primeiras instâncias, considerando o alto grau de reprovação da conduta. A defesa entrou então com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando que a prisão é ilegal, porque o acusado é réu primário, tem bons antecedentes criminais e cursa ensino superior. Mas o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido, por entender que não há nenhuma ilegalidade que justifique acolher o pedido em regime de plantão, durante o recesso do Poder Judiciário. O ministro solicitou também mais informações ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e frisou que como o pedido de eliminar se confunde com o mérito, é necessária uma análise aprofundada pelo colegiado. Legenda Adriana Zanotto